Como organizar suas compras para evitar desperdício? O interessante é que você determine uma data para comprar produtos secos e outra data para você comprar produtos perecíveis. Os produtos secos você pode comprar uma vez no mês. Vamos dizer que você determinou assim, para comprar os secos uma vez no mês. E os perecíveis você vai comprar todas as semanas. Mas vamos dizer que você acha uma promoção de açúcar, por exemplo, e você queira aproveitar esse preço que está bom. Mas pense, você vai ter onde armazenar esse produto? E além de não ter onde armazenar esses produtos, pode ser que a data de validade desse produto que está em promoção esteja muito próximo, esteja no limite. E aí vocês também desperdiçam dinheiro em vez de economizar. Então tem que pensar muito bem. E o interessante, gente, é que a gente não se empolga com essas compras fora do nosso planejamento. Sempre manter esse planejamento em dia. Esse dinheiro que possivelmente você acha que está economizando, você pode usar para outro fim, como divulgação de seus produtos. Um panfleto, uma estratégia para você vender mais produtos já pronto. Ok? Então, por hoje é só. Essa é a dica da Maria. E eu vou voltar, viu? Com muito mais diquinhas do Maria. Responde aí. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho